Dizendo o que devo e não devo fazer com esse amor Não, eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Feliz eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra a vontade do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Eu quero ser feliz, não vou lutar contra as vontades do meu coração sentir feliz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, não importa o que diz